Não foi falta de avisar, meu bem Eu tava com você e mais, amém Feliz pra mim eu tava indo bem Se não for forte, não vou no ar Depois de se arrepender, pedi pra sofrer Eu tô na bagaceira Se não for forte, não perdi Me agostou, deixou eu te ver pra sofrer Agora tudo que eu não vou mais voltar Deixa eu voltar pra bagaceira Hoje eu tô querendo um copo vazio Porque meu coração tá pronto pra virar Até quem não gostava, hoje aderiu Leite de malandro, as mina quer curar Já não tenho que entrar, não tem nós em ti E os amigos da luta pra fazer dançar Eu só vou...